Pastor Isaac Sousa, com a igreja deste momento. Mãos e irmãos, pego a grata satisfação de poder saudar a igreja, de praga, de vida, de vida, pelo sangue de Jesus, com a doce e sobrinha paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém! Saúde deste momento, com muita alegria, satisfação e respeito. Nosso Senhor Presidente, nesta igreja, Presidente da nossa Convenção, membro do Conselho da CGDB, Pastor Lucie Francis Barbosa da Barça. O homem é este, porque em termos de apreço, de admiração e respeito, e goza do espaço que investe em nossa comunidade, em nossa convenção. Todos os nossos agios, com frequência, é convidado para estar figurando, exatamente, a condução em alguma parte dos trabalhos convencionais. preste a causa, entrego-lhe neste momento a saudação do nosso querido Pastor Gilberto Marcos de Souza, presidente da nossa convenção, que por aqui passou, desde que na feira, com a grande comitiva da diretoria, supervisores e secretaria. e onde nós faremos parte, juntamente com os nossos companheiros, mais precisamente, a cidade do Alçoar, onde vivemos esses dias de encontro de obreiros e ação social. Mais 300 procedimentos, atendendo os rebeirinhos, o atendimento do antológico e outros atendimentos. e Deus te fez presente naquele encontro, glorificando o seu santo nome. Fica aqui os agradecimentos do Pastor Gilberto, e de toda a nossa convivialeta pela recepção de idade, que nos foi emprestado aqui, exatamente por a noença e a autorização do nosso Pastor de Sufras, por sua assessoria, e desde que está feio, estando ali no Areu Mordo, aqui em Internacional de Marquemal. Nos receberam, conduziam ao Porto, e hoje, novamente, fazendo traslado, não somente para o almoço, na casa dos nossos corretores, mas também ao aeroporto. Fica aqui, então, registrado. Nosso agradecimento a esta igreja, por sua liderança. Saúdo a todas as mulheres, parabéns por isso, pelo dia que é nacional dela, um pouco já retardadamente, na pessoa da pastora Lúcio. Por ela, cumprimento todas as pastoras também, e as mulheres, todas homenageadas neste texto de Jesus. O que para nós tem sido, a razão de ouvir o discípio, foi que a reconheção é uma importância da mulher da igreja, e a grandeza do trabalho de abrir a mesa. Muitas delas ao lado de seus maridos, e outras, também voluntariamente, realizam o grande trabalho para o Senhor Jesus. Eu fiquei exatamente hoje, o Sr. Gilberto viajou, para rever a minha mãe, afagá-la um pouco, exatamente dando este prêmio, ela me pedia por importante. Faz alguns anos atrás, eu não vinha ao Amapá, e aqui a última vez que eu tinha tribuna, para dar uma palavra muito sucinta, muito rápida, ainda foi, muitos anos atrás, na época do São Lúcio, pastor Serapim de Sousa. Frequentemente estava por aqui, pois comecei o meu ministério, aqui pelo Amapá, sobre exatamente a doença do pastor, do Cifrante, pastor Orlando Moragai, pastor Serapim de Sousa, e da época São Lúcio, pastor Antonio de Alemã. Ainda pastorei em três campos aqui, por esta convenção. depois, aprove a Deus nos levar para a nossa terra natal, o estado do Pará, onde estamos até hoje servindo ao Senhor Jesus, e à disposição dos nossos irmãos. Mas aqui ainda, preside parte de minha família, a cidade de Irmão, hoje em dia, muito bem conhecido, e acompanho pelas redes sociais, enquanto ela se espera com seu marido, pastor Orlando, para estar também engajados no trabalho do Senhor Jesus. Amém? Deus tem-nos abençoado, meus irmãos. Eu quero compartilhar em rápidas palavras, para isso, sinto nesta noite, sabendo exatamente de um versículo da Palavra de Deus, aqui no livro do profeta biciêmico, profeta Isaías, mas precisamente no capítulo 6, do capítulo, bem conhecido da igreja, dos pregadores, e de todo o povo de Deus. E o versículo, não somente o versículo 8, que diz assim, desculpe, diz assim, depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem me enviarei, e quem há, venha por nós? Então disse eu, eis que é filho, 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 e o dia nós também ouvimos a voz do Senhor, e nos colocamos à disposição do Senhor Jesus, e nesta noite, se o Senhor vier perguntar, há tantos, quantos estão aqui, aleluia, adorando ao Senhor, e glorificando o Seu Santo nome, com certeza, cada um se desporá, e se colocará à disposição do Senhor Jesus, dizendo, eis que é filho, eis que é filho, eis que é filho, quando se encoraram do evangelismo, levando a sua mão, e dão um prato de glória, aleluia, aleluia, meus irmãos, nós nos preparamos aqui, com um profeta chamado Isarias, homem de Deus, usado pelo Senhor, porém, Isarias, a Bíblia, nos relata, a partir do primeiro versículo, deste capítulo, em apreço, que, enquanto ele está, a sombra do seu parente, a sombra do reino dos dias, ele, então, se dispunha, terminativamente, por liberdade, como, com a dedicação total, para exercer o seu ministério profeta, que, por exercer, exercia com confiança, mas, naquele, a sombra do que estava, querido, o pastor, aleluia, mas, certo dia, aquele em que ele confiava, e, escondia-se, a sombra dele, veio a falecer, e, como parente, sentiu muito essa perda, assim, por todos aqueles, que perdem o ente querido, ou, que o Senhor Jesus, recorde o seu santo distinção, o ente querido, também, sempre, a dor, dessa separação, de um forte brusco, e, dessa perda, aparentemente, perda, mas, para quem é salvo, é grande, porque a morte, para nós, não passa de, um passaporte, da congregação terrena, para, a congregação celestial, aleluia, pode, ser isso, que se enferram, nesta promessa, e nesta verdade, incontestável, aleluia, de que este, é o afano, da nossa alma, do nosso desejo, aleluia, e a nossa esperança, Jesus Cristo, de muito breve, voltar e arrebatar, a sua santa igreja, a sua dor, e o amado, a sua sua vida, aleluia, e levar, para estar com ele, nas mansões celestiales, morrer, morrer, e Isaías, não pode, meus irmãos, antes disso, levar, a efeito, tornar, e a efeito, do seu cristério, mas, louca coisa, ele procura, uma coisa, na solidão, no vazio, e na necessidade, de receber, a cheia, e poderosa, mensagem, de Deus, para entregar, aquela raça, humana, aquela nação, e uma coisa, que escolheu, aquele dia, certo dia, ele escolheu, muita coisa, ele sentiu, necessidade, e, não foi o lugar, que Isaías, procurou, para estar, aperfeiçoando, para estar, aprimorando, o seu cristério, profético, louvado, seja o nome do Senhor, eles escolheram, a casa de Deus, e a Bíblia, diz aqui, no capítulo 6, versículo 1, no ano que morreu, nos dias, eu vi o Senhor, assentado, no seu nome, e quando ele, entra na casa, de Deus, e busca, o Senhor, em oração, e busca, o Senhor, no rodo, e está, na casa, de Deus, e sente, a presença, de Deus, aleluia, eu desafio, nesta noite, aleluia, a Deus, que, porém, não esteja, com voz, rir, na sua alma, esteja, com uma necessidade, seja esta, de que ordem, for, seja familiar, seja financeira, seja uma porta, que se fechou, e está, em busca, clamando, por uma nova porta, para que seja, abençoado, possa trazer, dias melhores, sustentam as bases, social, e financeira, para a sua família, e não é possível, à luz, da santa e bendita palavra de Deus, que o melhor lugar, a se escorrer, é a casa, do Senhor Jesus, e quando ele, entra, na casa, do Senhor, ele passa a ter, três visões, que antes, ele nunca tinha, se adotar, se adotar, se adotar, fazendo estas visões, a primeira visão, que Isaías tem, ao entrar, na casa do Senhor, foi a visão, da glória, de Deus, aleluia, quando entramos, na casa do Senhor, para orar, para louvar, adorar, ao Senhor, nosso Deus, nós podemos, ter a visão, da glória, de Deus, e seu Filho, seja aceitado, no seu santo peito, aleluia, no seu alto, e sofrido, que a sua glória, enchia toda a casa, e casa é esta, a casa poderá ser, no espaço físico, sim, porque aqui, nós poderemos perceber, e sentir a presença, da glória de Deus, porém, o tempo que mais, Deus, interessa, é encher esta noite, é o tempo, que o Espírito Santo, é o nosso tempo, é o nosso coração, e quanto se dispõe, a abrir seu coração, a salão, e dizer, ó Senhor, entra no teu tempo, toma posse, da minha casa, toma posse, do meu tempo, eu coloco, a tua disposição, eu lembro, na minha vida, quando eu esqueci, de fazer isso, nesta noite, com os alianças, eles, levantam, com a mão, e glorificam, o nome, eu vi, tenho a visão, Ele, tem essa visão, da glória, do Senhor, e a segunda visão, eu disse, vergonha, que se ressuscitou, nesta noite, ó, meus irmãos, Ele, Deus, será, filhos, voando, e dizendo, cantando, o louvor, a canção, diante do Senhor, diante do Senhor, que coisa linda, os louvoros, que ouvimos aqui, em homenagem, ao nosso agradecimento, ao nosso trabalho, todo mundo, mas, principalmente, em adoração, ao nome, do Senhor Jesus, e os serafins, eles, louvavam a Deus, dizendo, diga comigo, nesta noite, aleluia, convida a pessoa, que está se lá, para dizer, santo, 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 é o Senhor, dos exércitos, e toda a terra está cheia, aleluia, não é que nem um porcento, não são dez porcento, não são cinquenta porcento, nem noventa e nove, vírgula nove porcento, não, é que se toda a terra está cheia, da sua, aleluia, o Senhor, e a glória de Deus, a Deus, eu sei que vocês sempre, cabe a glória de Deus, esta casa está cheia, da glória de Deus, porque aqui Jesus salva, porque aqui Jesus reconcilia, porque aqui Jesus cura, porque aqui Jesus batiza, com o Espírito Santo, porque esta é a morte, a glória, de Deus, que nasceu no Pentecoste, pelo palmeço no Pentecoste, e vai ser arrebatada, no Pentecoste, quando esteja em consciência disto, a glória, o Senhor fez o álbum, cantar o Santo, 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 o Senhor, dos exércitos, e até, todo o tempo, está cheia, a glória, glória, vem de lá, chegou aqui, nos afastou, e nos trouxe para Deus, e ele tem a segunda visão, a visão, da incapacidade pessoal, que está no capítulo 6, versículo 5, e ele então esclavou, quando viu a glória de Deus, quando viu a presença de Deus, a matéria humana, se desfaz, a matéria humana, defina, a matéria humana, não existe, aleluia, diante da grandeza, da glória de Deus, ele se sentiu nada, ele se sentiu milústria, ele se sentiu pó, ele se sentiu, uma pessoa, fazia, e de repente, me ouve, a voz do Senhor, diante da sua incapacidade, que diz, aleluia, lança um desafio, principalmente, que impôs, que o ser afim, com o outro, toma uma praça, com a pernaz, com a ferramenta, e toque os abertos dele, purifica seus lábios, queima suas palavras desagradáveis, tirando palavras que não agradam ao Senhor, que não fez com a santidade do Senhor, porque ele escrava, eu sou único, por os lábios, na pílula, no meio de um povo, e por os lábios, quem sofreu, para estar sendo, um profeta de Deus, um pregador de Deus, um levita de Deus, eu não sei se você se sente, nesta condição, mas se você se sentir, o mesmo que está lá, aleluia, para purificar os lábios, diz, e ele faz revista, ele faz revista, ele faz revista aqui na tribuna, ele faz revista aqui na esquerda, ali à direita, aqui nesta grande nave, repeta de salvos, comprados e reivindas, reivindas, pelo sangue precioso, de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, e ele toca os lábios, nesta noite, o doutor João, e fiz a minha, depois que ele se sente, seus lábios, tocados, queimados, pelo fogo do altar de Deus, pela praça, a vida tirada do altar, então, e ouviu o Vosso Senhor, aleluia, seus lábios, foram prececados, seus ouvidos, foram ritmos, aleluia, a limpeza, do fogo do altar, e pôs os ouvidos dele, então, ouviu o Vosso Senhor, para o que ele é Vosso Senhor, e precisa ser tocado, pela praça, do altar, aleluia, 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 você pode glorificar o Senhor, você, se puder ter uma visão, você vai ver aqui, a presença do Senhor, o Espírito Santo, que a gente se trocar, quando se senta, tem, e sabe, o que é mais falar, é o mais líquido, o que as coisas materiais, sufocada, a sombra, que alguma coisa sufocou, mas que, mas que, neste mandor, que você se coloque, nas mãos daquele que é poderoso, para queimar, qualquer fragmento, que esteja impedido, que você solte a sua voz, e glorifique, para ficar-se, com o nome daquele que era, que é, e será, pelos séculos dos séculos, todos podem adorá-los, ele está aqui, levante a sua voz de mim, por favor, aleluia, olhe lá na cima, e adore o nome de Deus, amém, 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 estou perdido, mas ouvi a nossa senhora que diz, a quem é ele, e quem é ele, é o corpo, amém, e foi nesta hora, meus irmãos, que ele teve a terceira visão, ou foi a terceira visão, diz Marias, foram três visões, que ele teve naquele dia, a primeira, da glória de Deus, a segunda, da sua incapacidade pessoal, como sendo, o cabo do machado, e sem o machado, não passa em uma dreira, não passa em uma peça, descartá-lo, o cabo do machado, é assim que se sentiu, é assim que se sentiu, sem Deus, na nossa vida, seu Espírito Santo, do nosso ministério, e como o cabo do machado, saiu o ferro, e o nosso abocado, porque não tem qualidade, não tem intimidade, faz quando o machado está no cabo, o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, a palavra que me leva, a palavra, a palavra que é vida, a palavra que é luz, a palavra que é caminho, a palavra que é pão, a palavra que é água, a palavra que ensina, a palavra que estui, a palavra que salva, porque a palavra, eu quero, e o verbo, não é Jesus, glória a Deus, glória a Deus, oh glória a Jesus, então ele teve a terceira visão, que foi a visão, que mais salva aos que é aqui, e quando ouve a voz do Senhor, quem, a quem envia a ele, e quem há perigo, nós, ele abre a sua boca, e se dispõe, diz este físico, envia a ele, abre, a fica e pé comigo, e quero honrar esta noite, por aqueles, que tens a visão, a visão deste mundo, está crescendo, a visão do seu vizinho, que não tem Jesus ainda, a visão do seu patrão, que não conhece Jesus, Aleluia ele há pouco, fui saudado por um irmão, e disse que eu lembro de mim, pastor, você lembra dos filhos, eu não estou lembrando o seu nome, ele disse, você mata, que ama, os filhos, mas de bom antecedor, falaram muito e dirigiram-se para mim, olha o que está aqui, sabe o que é isso, você não desistir, não desista, da visão que você tem, da creme que tem necessidade, de receber o mesmo espírito, a mesma chama, o mesmo toque na praça do altar, e possa também se colocar como homem de Deus, como ser de Deus, como cidadão e cidadão do céu, para estar a mesma altura do porte que você está, portos de sangue, portos de sangue, portos de sangue, mas portos da Deus, que deixaram o mundo para mim, esse toque não, estarão para sempre na glória e na glória do Senhor, que ele seja aceitado a justiça do Senhor, será que Deus aqui é alguém, que é moradia a sua direita ou a sua esquerda, e se porventura houver ao seu lado alguém, que ainda não consome a esta esperança, que você já tem, a esperança do rebatamento da igreja, a esperança na vida de Jesus, esperando a vida de Jesus, esperando amanhã, nem no mês de ver, nem na próxima semana, amanhã, será segunda-feira, o pastor, o doce e o franzo, espera aqui uma grande multidão, porém, poderá acontecer o toque da tropeza, a multidão, não se reivindicar mais aqui, não a multidão salva, perdoada, fiel, aleluia, mas o outro é a multidão, que virá olhar aqui e dizer, deixa ver se o pastor não se for, se está lá, e vai chegar ali na porta, e vai dizer, ele não está, porque ele não está, diga quando ele está, a ponta está acima, e diga, ele já subiu, vai agarrar o cheiro do nosso, vai agarrar os músculos, porque esses que estão aqui, não tem mais de mim, não tem esse coral, não tem esse coral, não tem esse coral, não estão aqui, para onde eles foram, diga comigo, para a glória, onde está a primeira obra de Jesus, onde está uma vida, para ser tocada, pela praça, viva, louca, olha a sua direita, olha a sua espírita, se houver uma pessoa, que ainda não é, uma pessoa que nasceu de novo, como o pico deles, ouvir essa pessoa, acompanhe-me, traga-me a Deus, e diga, vamos lá, e nascer de novo, um chão que está descançado na casa de Deus, e por outro motivo, o inimigo está na sombra da rua após, e vai crescer uma velha, deixou de cobernar, deixou de evangelizar, deixou de desimar, deixou de observar, deixou de enjoar, deixou de orar, Deus comigo, venha, receber, vós, sempre Deus, já tomei, onde está uma pessoa que vai sentar, até a noite, onde se vai se ensinar, nesta noite de domingo, se dá mais de uma hora que vocês tiverem, eu sei que pode ter, a atenção entre nós, melhor que Deus, nesta vez de diferença, nós estamos dominando você, tem um passo aqui à frente, pode ir, seu irmão, pode ir, meu irmão, a atenção aqui à frente, vai receber o coração de nós, o coração de perdão, pode estar dentro, vai com a fé, eu estava sendo vossa, para carregar a sua cruz, e na sua glória do Senhor, a sua filha, vem a mim, e eu se votarei, eu venho a soparar, amém, eu estava vendo a sua roda, vem agora, não, 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 eu estava tendo, eu estava tendo a honra, eu estava tendo, eu estava tendo a honra, 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 eu estava tendo, eu estava tendo a honra, 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 Por que a maior luta é o recorde do céu Sem Deus Mas a maior luta encontra sua própria carne Contra o seu querer a sua vontade Só que essa noite O seu querer a sua vontade Aos meus perigos Ainda tem o ar Ainda tem o ar Senhor Eu quero voltar A viver em tua volta Por que a sua vida Eu quero voltar A viver em tua volta Ao viver do amor